Apenas um trago! Como é que é pessoal? Salvatore na área! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui mais uma vez Todinho, mano. Este cara está dominando o canal aqui e isso vai parecer loucura, mas eu construí um avião. Parece loucura mesmo. Mano, eu gosto muito dos vídeos do Todinho, é um youtuber que eu não conhecia até vocês recomendarem e estou gostando muito de ver os vídeos dele aqui no canal e agora vai parecer loucura, mas ele construiu um avião. Se de certeza que é num jogo, não é? Vamos ver que jogo é esse. Vocês pediram-me muito este vídeo e também me pedem muito outro vídeo dele, que eu não vou dizer o nome aqui para vocês continuarem pedindo, mas eu vou trazer também, só que vocês não sabem qual é então continuem pedindo. Vamos lá ver como é que ele construiu um avião, gente. Já sabem como é que é? Vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui e inscrevam-se no canal. É só carregar num botão que não é inscrito. Deixa um bocado a tela e carrega em inscrever-te. Isso vai parecer loucura, mas eu construí um avião. Todinho. 3, 2, 1, B.C.G. é um jogo que simula a física da vida real. Não é 100% igual. Até porque é praticamente impossível simular a física da vida real. Meu Deus. Mais perto disso é jogo como Battlefield, GTA 4, BNG Drive. Mas mesmo assim não é real. Não dá para pegar e falar isso aqui vai acontecer exatamente igual na vida real. Porque as variáveis são criadas por um computador. E na vida real as variáveis são infinitas. É, exatamente, velho. Não tem, não dá. Não dá. Tipo, se um carro bate na vida real ele pode amassar de infinitas formas. Não tem como calcular a forma que ele vai amassar. Já num jogo, não. Você precisa criar a animação do carro amassando de várias formas. Exatamente. Meu Deus do céu, o que eu tô falando? É verdade, velho. BNG é basicamente um jogo de estratégia com matemática meio medieval e também uma física meio realista. Você constrói uma maquinazinha e derruba os castelos. Oh, não. Ele tá vindo no seu banho. Agora o que devo fazer? E é literalmente isso. Você vai passando de fase até chegar em uma fase que você precisa construir um avião. É até relativamente fácil construir um avião ou um helicóptero nesse jogo. Mas não um avião realista. E sim essa coisa. Com um guarda-chuvinha que gira que faz ele voar. Mas isso é muito zoado. Não existe um guarda-chuvinha que gira pra fazer o avião voar na vida real. Esse jogo é meio insp... É, sim. Não dá. Não dá. Salvatore, não dá. Para de pensar merda. ...grado nas invenções do Da Vinci. É, pra quem não sabe o Da Vinci, além de um pintor, Mona Lisa e tal, foi o maior gênio que já passou pela terra. Inclusive, esse guarda-chuvinha é baseado no... Como assim, velho? O maior gênio sou eu. What the fuck? ...uma invenção dele, que é esse helicópterinho. Que acredite ou não, isso voa. Mas é totalmente estável. Ele não funciona. Mas com base nisso, foi construído os helicópteros de hoje. Praticamente todas as máquinas que existem hoje foram feitas com base nas invenções do Da Vinci. Isso há 600 anos atrás. Talvez alguém que eu faça um vídeo sobre o Da Vinci. E o Tesla também. Porque por algum motivo você não aprende isso na escola. Porra, ninguém quer saber da Mesopotâmia e da... Não, eu aprendi sobre o Da Vinci na escola, velho. Pedra lascada, mano. Vamos falar da Segunda Guerra e Nikola Tesla? Esse jogo ainda... Ah, do Tesla não aprendi, não. Do Tesla não. Ele já está em desenvolvimento desde 2015 e está com um acesso antecipado. E nem está tão caro assim, então eu comprei. Só que... Eu viciei. Eu já tenho 29 horas jogadas e eu comprei esse jogo não faz nem uma semana. Pra você ter noção do que é isso, eu comprei o Heroes Mod há meses e só tenho 65 horas. Eu pergarei um só de tempo jogando isso. Eu estava tentando construir um avião só que eu falei. Se eu ficar jogando isso, eu não vou fazer vídeo. Então por que eu não faço um vídeo disso? Fazer um jogo nesse avião... Fazer um jogo nesse avião parece fácil. Mas o jogo é só isso. Começa com esse cubo e você tem que ir colocando essas peças. Que não tem nem 20 direito. Então o que é preciso pra fazer um avião? Por onde eu começo? Eu sei lá. 29 horas. Provavelmente é isso que é preciso pra fazer um avião. 29 horas. Ah, o jogo nem sequer tem motor. Então eu fui ver umas fotos de aviões no Google e com peças que tem no jogo só dá pra fazer aqueles aviãozinhos da Segunda Guerra Mundial que tem a helicizinha na frente. Ok. Ah, dá pra voar, né? Por que não? Então eu preciso de um motor. Ok, já sei por onde começar. Só que como? Como que eu vou fazer um motor nesse avião? Exato, mano. Era o que eu ia perguntar, velho. Então eu pesquisei por motores desses aviãozinhos antigos da Segunda Guerra. E o motor desse avião é um motor radial que ele meio que vai girando as coisinhas e faz a hélice do avião girar. Então, beleza. Falei. Hum. Entendi porra nenhuma, mas... Isso é fácil demais. Vou fazer um avião desse jogo. Só que deu nisso. É tipo desenhar. Você vê um tutorial? Hum, você precisa desenhar os quadrados e as formas geométricas? Nossa, que fácil. Vou desenhar aqui, meu. Oh, minha vida é uma droga. Não dá. Não tem como fazer um motor nesse jogo. Então eu coloquei uma roda com as... Então como é que voa? E fiz isso com uma estruturazinha bem leve pra ver se o motor ia puxar essa estrutura. E não. A estrutura nem se quer se mexer. Não tem força. O torque, sei lá se... Não tem. Isso é torque? Na minha cabeça isso é torque. Tipo a força que o motor exerce ou alguma coisa assim. Se você pesquisar o que é torque no Google é um puta texto gigante. Você pergunta horas e o cara fala quem construiu o relógio. Mas ok. Então eu fui pra oficina da Steam que pra quem não sabe é onde você pode baixar conteúdos criados pela comunidade de um jogo. Então eu baixei alguns aviões pra ver o que tinha drento. E essas merda é tecnologia alienígena. Tem umas peças que nem existem no jogo, mano. O motor é 10 vezes mais rápido que a velocidade permitida no jogo. Quê? Depois de um tempo eu descobri que isso é mod. E mod... Ah, mod. Pra quem não sabe é modificação. Que é tipo um hack, uma atrapaça. É, mais ou menos. Que é a terra física ou qualquer coisa em um jogo. Só que eu não quero usar mod. Não tem graça. Já tem Gary's Mod pra isso. Então eu fui ver um tutorial de composta de um motor e adivinha. Só tem tutorial com mod. Mano, olha isso. Essas peças nem existem no jogo. A comunidade desse jogo é um pouco estranha. Não tem quase nenhum brasileiro, praticamente. E ninguém sabe construir. Como assim não tem brasileiro, velho? Se o jogo não tem brasileiro, o jogo é ruim. Brasileiro tá em todo lado da internet. Nada sem mod? Mas eu não vou me render aos mods. Igual certas pessoas. Ok, voltando pro motor. Mandou, mandou. Eu preciso de torque. Ou alguma coisa que faça esse trambolho pra frente. Que eu não sei o nome. Vou chamar de torque. Provavelmente é torque. Mas agora eu já tenho uma base. E agora eu sei que eu posso colocar mais de uma roda aqui nos motorzinhos. Eu coloquei mais duas. E coloquei as L's. E testei. Só que de vez pra frente foi pro lado. Caralho. Eu te odeio. Nossa, partiu tudo. Ei, Zack Newton. Eu te odeio. Ok. Não dá. Então eu fui pesquisar como foi feito o primeiro avião do mundo. Porque deve ser 100 vezes mais fácil fazer aquela porcariazinha de papilão comparado a um jato supersônico. Primeiro avião do mundo. Eu, 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 eu sabia isso, velho. Eu sabia isso, mano. Carai. Só que pra minha não surpresa é um puta texto gigante. Claro. Não, 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 velho. Você pergunta a hora, o cara fala que... Não é aquela história dos dois irmãos, velho. O primeiro avião foi feito por dois irmãos. Fez o relógio, mano. Não é possível uma coisa dessa. Só que nessa mesma página tinha uns modelos de avião que fracassaram, que fizeram antes desse primeiro avião. E um deles era esse. Ele tem um formato de... Porra, esse é um animal. Morcego. Pelo menos acho que os criadores desse disseram. Só que essa merda voou só uns metros. Se bem que foi mais longe que o meu. É. Mas e daí? Como que um avião que não voa vai me ajudar? Olha só. Olha bem pra ele. Ele tem duas hélices. Por quê? Não sei. Mas não... É pra voar mais, né? Se tivesse três ainda era melhor. Não tinha mais nada, então eu resolvi tentar. Fiz outro motor. E quando eu testei, o negócio explodiu tudo. Foi pra direita. Deu tudo de errado. Voou peça pra tudo quanto é lado. Mas, peraí. Se ele tá indo pra direita, tem alguma coisa errada aí. Então eu pensei. Se esse trombolho tá indo pro lado ao invés de ir pra frente. Então por que eu não inverto um lado? Aí ele não vai ter pra onde ir. E consequentemente isso vai obrigar ele ir pra frente. Então eu fiz isso. Eu inverti. E agora uma hélice gira pra um lado. E a outra gira pro outro. E os motores também. Então eu testei. Sim, sim. E aí se você meter todas as hélices virando pra um lado. Ele vai pra esse lado. E funcionou. O motor foi pra frente. O motor foi pra frente. Ok. Teve torque e exerceu força. Porque assim. Como o motor tá tentando ir pra esse lado. E esse tá tentando ir pra esse lado. Mas eles estão presos pela sustentação. Ao invés deles irem pro lado. Eles vão pra frente. Exato. Sim. Mas vamos ter os dois aí. E eles vão pra o mesmo lado. E eles vão pra um lado. Exato. É nóis, Newton. É isso aí. Agora eu acho que é aerodinâmica. Não é? Não. Por mais incrível que pareça. A aerodinâmica é mais difícil do que fazer um motor. Eu fiz vários modelos. E simplesmente não tem estabilidade. O avião voa alguns metros. E cai ou vira. O motor explode. O avião se quebra todo. Por quê? Por quê? Por quê? Não, não sei, velho. Fui pesquisar e descobri que esses aviões de dois motores. São bem mais complexos do que esses aviãozinhos da segunda guerra. Então não dá. Esse jogo só tem peça primitiva. Mas como que eu vou fazer esse motor ir pra frente? Nem tem como colocar duas hélices nele? Olha só. Quando você liga o motor. A energia de ele ficar na hélice fica nesse cubo. Olha como ele tá girando rápido. Mas como eu vou transferir a energia desse cubo pra hélice? Pera, não dá pra ver porque o meu PC é lixo, mas tá rápido. Mas como... Ok, na gravação ficou lento, ok? Eu vou transferir a energia desse cubo pra hélice. Colocando peso, eu fiz a estrutura de um aviãozinho. Só que não adianta nada. O avião quebra ou desmonta tudo ou só fica girando. Então eu coloquei uma roda. Para não transferir a energia do motor pra estrutura do avião. E também descobri que o jogo tem um modo de gravidade zero. Então dá pra tirar a gravidade pra ver se o motor funciona. Só que mesmo assim, o avião só gira. Mesmo sem gravidade. Eu já tinha desistido há muito tempo, velho. Só que eu tava esquecendo de uma coisinha. Por que eu coloquei duas hélices naquele motor que funcionou? Pra contra-sousar... Opa! Contra-rotacionar. Então a única forma de transferir a energia desse cubo pra gerar torque é colocando as hélices ao contrário nesse cubo que tá girando. E... Caralho! Essa aqui tava... Tá indo bem, velho. No cubo, agora virou torque. Agora eu tenho um motor. Agora eu não vou parar. Agora eu sou indestrutível. Oh-oh. Então eu montei uma estrutura... Gravidade é foda. Testei e voa. Só que é estável. Ele cai ou vira sozinho e nem tem como controlar. Então isso não é voar. Na vida real, se o avião não voa direito, não adianta nada. Você voa e só consegue pousar morrendo. Então fui modificando as estruturas, mexi em tudo, fiz várias modificações. Mesmo depois de todas as alterações, o avião simplesmente não voa. Ele só fica muito pesado. Não dá. Tem que pôr mais força no motor, velho. O motor tem que ser mais potente, mas não dá pra pôr um motor mais potente nesse jogo. Então eu fiz outro. Agora eu já passei muito mais... Esse ainda é maior, velho. Esse avião ainda é maior. Vai cair mais rápido. Tempo jogando e conheço a mecânica do jogo muito melhor. Então eu fiz um avião muito mais bonitinho. E também descobri que dá pra colocar skin. Skin não tem... Ok, tá andando. Tá andando bem. Não era nada na física do jogo. É inútil. É só a aparência mesmo, pra ficar mais bonitinho. Só que é a mesma coisa. Ele voa, mas fica instável. Não dá. Ok, mas já tá melhorando, velho. Avião soviético? Então eu resolvi deixar assim mesmo. E desmontei uns 300 aviões pra ver como fazer um mecanismo de virar e subir. É bem simples até. Então eu coloquei o sistema de subir, o de virar. Coloquei um estabilizador de giro também. Não sei se esse é o nome, mas na minha cabeça o nome é esse. Estabilizador de giro. Testei e... Tá muito instável. A cauda fica virando sozinha. Sem contar que o avião nem tem muita força. Tá uma bosta. Mas por que será? Nossa, partiu. Olha isso. Tá muito errado, mano. O motor tá pra fora. A asa tá em cima. Isso tá muito errado. Então eu desmontei tudo. E agora eu tenho que dar um jeito de colocar essa hélice junto com aquela outra ali da frente. E agora até que vai ser mais fácil. Porque agora eu entendo bem melhor da mecânica do jogo. Então eu fiz outro motor. E nesse jogo tem um bugzinho que meio que praticamente todo mundo meio que descobre sem querer. Quando você apaga uma peça, se você clicar bem rapidinho, você pode colocar outra no lugar dela. Mesmo se não tiver espaço pra colocar ela ali. Olha só. Então assim dá pra prender. Ok. É um bug que ajuda. É hélice. Isso não muda nada, mas fica mais bonitinho. Então agora eu coloquei um negócio... Beleza. Um bug que deixa o jogo mais bonitinho. Esta é nova. Isto eu nunca tinha visto. Isso desse que ele é tipo uma engrenagem. A força que o motor exerce não é aplicada a ele. Então se eu colocar as hélices aqui, elas vão ficar sem se mexer. Mas tem uma peça aqui que eu posso conectar ela no cubo que recebe toda a energia. Então a energia do cubo vai ser transferida pra hélice. E assim agora eu tenho um motor muito mais potente... Exato. Era isso que faltava, velho. Era um motor mais potente para aguentar com o peso. ...mais bonito do que aquele trambolho. Sem usar mod. Esse jeito é provavelmente o único jeito de construir um motor de avião nesse jogo. Deve ser até normal construir esse motor sem mod. Só que é bem difícil achar alguém que faça isso. Então eu construí outro avião agora com um motor pra drento. Ficou bem mais bonito. E voa. Só que tem um probleminha. Voa pra cima. Ele ficou meio pesado e lerdo. A aerodinâmica dele não tá muito boa. Então eu desmanchei de novo e reduzi a... Deixa eu ver uma coisa. Ele ficou meio pesado. Ele tá voando de mais pra cima porque tem mais peso à frente. Eu acho. Portanto eu acho que tem de pôr mais peça atrás também. Tá doido. Ou então tira a peça da frente. Mas isso aí vai... Ah, mano, eu não entendo nada. Peço desculpa, eu não consigo ajudar. Lerdo. A aerodinâmica dele não tá muito boa. Então eu desmanchei de novo e reduzi a distância entre as asas. E... Tchacabum. Ele voa como um pássaro. Sem nenhum único mod. Boa, velho. Quem não entendeu como funciona é bem simples até. Pra virar é assim. Quando uma asa sobe e a outra desce, o vento bate desse lado e desse lado ele desvia. Então isso faz o avião virar pra esse lado. E pra subir e pra descer é a mesma coisa, só que pra cima e pra baixo. Quando o vento bate aqui o avião sobe e quando o vento bate aqui o avião desce. E o estabilizador de giro é uma força centrífuga que faz toda a estrutura girar. E é basicamente isso. Voaria na vida real? Olha, é muito fácil fazer alguma coisa voar na vida real. Se você fazer um aviãozinho de papel, ele voa. Eu voo, exatamente. Ele vai e bate e rasga tudo. Então a pergunta certa é, ele voaria estavelmente na vida real? Não. Provavelmente não. Porque no jogo não tem como pôr acabamento. E o jogo só considera a estrutura e não a física exatamente como ela é na vida real. Como eu disse lá no começo do vídeo. Então basicamente essa é a estrutura de um avião por dentro. Claro, as coisinhas de voar e de subir ficam nas asas, tudo bonitinho e tal. Mas não tem como fazer isso no jogo. E sem contar que na vida real tem que considerar o peso do motor, o peso da gasolina. É, exato, mano. Porque na vida real precisa de combustível. E o peso do humano que vai pilotar. Sem contar o acabamento e a estrutura das asas. Mas na teoria, voa. Eu fiz mais uma versão do avião. Uma um pouco menor. Coloquei o estabilizador de giro na cauda. Ele ficou muito melhor. Voa mais alto, mais rápido. É porque é mais leve. É, arroz doce. Eu também queria falar que eu abri a loja do canal. Então se você quer comprar produtos do canal, como essa camiseta do No Name. Ou essa do Nier. No Name. Assiste esse. Tá censurado, mas não fui eu que censurei, tá? O vídeo original tá censurado mesmo. Esse vídeo aqui que eu explico tudo direitinho. Porque são duas lojas. Uma brasileira e uma internacional. Não fui eu que censurei, gente. Eu quero deixar isso claro. Então se você é de Portugal ou da Rússia até você... Caralho, o que é que eu disse? Direitinho, porque são duas lojas. Uma brasileira e uma internacional. Então se você é de Portugal ou da Rússia até você pode comprar. Então só vê esse vídeo aqui. Tchau. Não fui eu que censurei, quero deixar isso claro. O meu PC tá molhado. Tá estranho o meu PC. Acabou, gente. Então é isso. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Toddyn. Mano, eu gostei muito. Eu gostei pra caralho. É um vídeo diferente do que eu tava habituado do Toddyn. O Toddyn normalmente faz vídeos de opinião. Pelo menos os que eu vi aqui no canal são vídeos de opinião. E eu gostei bastante desses. Mas também curti destes. Este também foi uma vibe legal. Gosto mais de vídeos de opinião. Porque eu gosto muito de ver o Toddyn dando a sua opinião forte sobre as coisas. Mas também gostei muito deste. Se quiserem que eu veja mais vídeos deste género. É só dizerem aí em baixo. E já sabem como é que é. Vídeo original na descrição. Deixem o like lá. Deixem o like aqui. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.